Nada descei Alicias era apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desalimado Decidida, larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare, teria sabendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Tempo que Ele te entregou Me conduz para o mar Criar o teu lugar Quem mandou a cara a Ele? Quem mandou a você parar? Volte para o mar Não, o mundo, cada vez O meu coração é o dia O meu coração é o dia O meu coração é o dia E faz lutura Quem mandou a você parar? Quem mandou a você parar? Volte para o mar O meu coração é o dia 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 Quem mandou a você parar? Volte para o mar Amém. 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 Amém.